O roubo à pessoa aconteceu na rua José Américo, bairro Vista Alegre. A vítima estava em frente à residência quando chegou uma pessoa de estatura alta, magro, trajando camiseta preta, bermuda jeans e com uma arma na mão e anunciou o roubo. Pediu que a vítima entregasse o aparelho celular. Antes mesmo da vítima fazer a entrega do aparelho, recebeu uma coronhada na cabeça que provocou um corte. Um vizinho que presenciou tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso. O elemento rapidamente subiu a bicicleta e tomou rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, fez diligências no bairro, mas sem sucesso. Com o roubo à pessoa que aconteceu, fazemos o alerta à nossa comunidade, porque crimes como esse têm acontecido com certa frequência.